Vocês viram o caso da israelense que viajou para o Brasil, estava viajando sozinha e morreu no Rio de Janeiro? Essa história está muito mal contada. Não sai daí, a gente já volta. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael Guanabara, sou brasileiro, sou israelense, moro aqui em Israel com a minha família desde 2018 e aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais entre Brasil e Israel, minha rotina no país. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e também de ativar o sino, assim você não perde nenhum vídeo quando eu colocar conteúdo novo na plataforma, entrar ao vivo ou qualquer outra notificação. Não esquece, ativa o sino também. Uma mulher israelense de 22 anos viajando sozinha pelo Brasil. Em uma visita ao Rio de Janeiro, ela morre. Uma história muito mal contada, onde jornais brasileiros dizem uma coisa, jornais israelenses dizem outra e a gente talvez nunca saiba o que realmente aconteceu. A gente sabe o que pode ter acontecido. E testemunhas que presenciaram a queda da moça, ou o que aconteceu, prestaram depoimento na polícia civil no Rio de Janeiro. Um outro israelense que ela conheceu no próprio hotel onde eles estavam hospedados, estava acompanhando a moça que há 10 dias ela estava passeando pelo Rio de Janeiro. Esse rapaz também israelense acompanhando a moça, viu toda a ação e deu detalhes diferentes do que saiu na mídia, tanto brasileira quanto israelense. Mas antes da gente continuar com o assunto do vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou trabalhar na internet usando a internet como uma forma de renda, uma fonte de renda extra ou uma fonte de renda principal. Hoje em dia é completamente possível você viver da internet ganhando em dólar, aí mesmo no Brasil onde você está, sem precisar falar um pingo de inglês. E é exatamente sobre isso o recado que eu tenho para você. E isso eu aprendi com dois amigos meus. Hoje eu uso a internet para me gerar dinheiro, para me gerar renda, seja uma renda secundária ou até uma renda principal. Se você tem o sonho de ganhar dinheiro com a internet, se você tem um sonho de trabalhar da onde você quiser, se você tem um sonho de rodar o mundo, viver viajando e mesmo assim ganhando dinheiro, como o meu amigo Renato Barros, do canal Trilha Global, inclusive eu vou te convidar para conhecer o canal dele, ele está viajando o mundo com a esposa, realizando um sonho, isso tudo graças à renda da internet. Chama o Tiago nesse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, e ele vai te ensinar a transformar o seu negócio já existente ou começar um negócio do zero. E assim você ter a sua renda complementar ou a sua renda principal usando a internet. Não perde tempo, está aqui embaixo. A aula é gratuita. Vamos dar um pulo na matéria que saiu no The Times e depois eu quero comentar o que foi que o acompanhante, o amigo dessa menina disse à polícia. Completamente diferente da, quer dizer, completamente. A suposição que deram nos jornais, tanto brasileiro quanto israelense, foi exatamente o que ele confirmou. Só não entendi porque que os jornais estão supostamente. Mulher israelense cai para a morte no Brasil, supostamente, supostamente tentando escapar de assaltantes. Coisa que no Rio de Janeiro eu acho que não é muito normal, né? Um pingo de ironia. Mídia brasileira identifica a jovem como Alma Borradana. Diz que ela morreu após pular muro e cair 15 metros. Não foi bem essa versão que o amigo da moça contou na polícia. Uma jovem israelense foi morta, na verdade ela morreu, no Brasil na noite de segunda-feira depois de cair no Rio de Janeiro enquanto tentava escapar de ladrões, informou a mídia brasileira na terça-feira. A publicação do jornal O Dia identificou a mulher como Alma Borradana e informou que ela caminhava com o namorado quando os dois viram uma motocicleta se aproximando e fugiram, pensando que seriam assaltados. O primeiro ponto que eu quero destacar nessa matéria é o seguinte. Aqui em Israel não tem essa preocupação com dois caras numa moto, não tem essa preocupação de dois caras num carro, um carro que passa pelo mesmo lugar duas, três vezes, não tem a preocupação de você ir no banco sacar um dinheiro, não tem a preocupação de você andar pela rua à noite, à hora que for. Eu achei muito estranho essa versão que contaram onde um homem israelense ao lado de uma mulher israelense, os dois que não têm o costume de fugir de motos, fugirem num suposto assalto, sem que isso tenha sido de fato anunciado, um assalto. Borrana, a publicação do dia identificou a mulher como Borrana e identificou que ela caminhava com o namorado, que não é namorado, que não foi a versão que foi dada, quando os dois viram uma motocicleta se aproximando e fugiram, pensando que seriam assaltados. A menina, então, pulou o muro, caindo cerca de 15 metros até a morte. Eu vi um vídeo que saiu na mídia brasileira, não vou botar aqui por conta até de direitos autorais das imagens, mas quem conhece o local, quem é do Rio de Janeiro, quem conhece Santa Tereza, sabe os desfiladeiros, os penhascos que tem no caminho de Santa Tereza. Ela estava voltando com esse amigo de uma trilha que ela fez até o Corcovado, onde fica um ponto turístico importante no Rio, que o acesso também por Santa Tereza. Na verdade, primeiro eu quero falar o que aconteceu na versão do jornal israelense, que também é baseado nos jornais do Rio de Janeiro, e depois o que eu li sobre a versão que esse amigo deu na polícia. O namorado, identificado pela mídia local como Dan Hain, foi interrogado três vezes pela polícia, segundo o jornal O Dia. Ele teria dito que ele e Borradana ficaram assustados com a motocicleta, mas não disse se foram abordados pelo motociclista ou se viram uma arma. Uma investigação policial está em andamento. Segundo a publicação brasileira G1, Borradana estava no Rio há cerca de dez dias após passar três meses na Bahia. Funcionários do albergue onde ela se hospedou contaram ao G1 que ela era muito simpática e querida por todos. Ela era uma alma linda, uma artista, sempre sorridente, radiante, falante, muito inteligente, disse um funcionário desse albergue. Ela aprendeu a sambar e compartilhou comigo muito da sua cultura israelense. Todos no albergue a amavam. Ela ficará aqui para sempre conosco na mandala que ela pintou com tanto amor em cada detalhe. O Ministério das Relações Exteriores disse em seu departamento para israelenses no exterior a cônsul-geral de Israel Neta Avraham e o representante do Kerem Ayesod no Rio de Janeiro, Mariano Risch, e estavam ajudando a família enlotada e lidando com o enterro do corpo da mulher em Israel. Precisa fazer o translado. Na verdade, a versão que o amigo contou é que eles se conheceram no albergue. Ela estava há 10 dias, então não era um namorado, vamos dizer, era um ficante. E eles saíram para fazer essa trilha, voltaram da trilha à noite porque não conseguiram carro de aplicativo. O Rio está tendo muito esse problema. Vocês chamam um Uber, chamam outro aplicativo qualquer e simplesmente eles cancelam, 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 dependendo da hora, dependendo do local, dependendo de onde você vai, quantas pessoas são. Está nesse pé. Não conseguiram carro de aplicativo, vamos voltar a pé. Voltando a pé, à noite, no escuro, ruas de Santa Tereza, aquelas ruas que sobem, eles foram abordados por um carro vermelho, onde o carona desceu do carro e pediu os pertences do casal. A menina, então, tentando se desvencilhar do homem que, segundo o amigo, partiu para cima dela para arrancar os pertences, ela deu três passos para trás, desequilibrou, bateu na mureta que era baixa e caiu 10, 15 metros. O carro, então, fugiu. O amigo desceu para socorrer a menina. Disse que teve uma dificuldade imensa por conta da escuridão, porque era meio que no meio da mata. E chegando no corpo da menina lá embaixo, ela ainda estava viva, chorando de dor, mas que ela morreu antes do resgate chegar. É uma história que está muito mal contada. Muito mal contada. Não pelo assalto no Rio de Janeiro, porque isso aí, se você sai de noite no Rio de Janeiro e não é assaltado, é que você tem que se estranhar. Mas isso talvez nunca venha à tona. Pode ser que venha algum dia, mas não se espera. Qual é a sua opinião da versão dessas histórias? Qual é a sua versão preferida ou se você tem uma outra versão? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Não esquece o link para você falar com o Tiago, para você mudar de vida, começar a ganhar em dólar, no conforto da sua casa, fazer uma renda ou extra ou principal. O link do WhatsApp dele está aqui embaixo. Não deixa de falar que veio pelo Rafael Guanabara e ele vai te dar condições especiais e ele já está sabendo do que se trata. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live. Não esquece, se inscreve no canal, compartilha e deixa o seu like. Bye!